Eu sou um filho de agricultor, me consagrei como roque santeiro, me identifiquei com a arte sacra. A oficina do artesão é uma oficina modelo aqui para o sertão. Independente do artesão trabalhar ao vivo, ele expõe suas próprias peças. E isso facilita para o turismo ver como fazer. Nós temos aqui a fauna, a flora, a carranca, a arte sacra, a participó, o tecido. Então isso é importante para a gente. A cultura em um só lugar. Isso é um pedacinho da minha história. E eu vou morrer fazendo arte sacra, fazendo o meu mundo. Arte. Você vê aqui. Arte. 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 Obrigado.